E a chuva que cai desde ontem gerou fortes ventos em todo o estado. E esses ventos chegaram a 70 km por hora na região central. Em Santa Maria, com o temporal, caíram diversos postes de iluminação pública. Ficaram sem luz mais de 3.500 clientes da AES Sul. E o município de Santana do Livramento chegou a registrar queda de granizo. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, não ocorreram maiores danos. Veja agora a previsão do tempo para amanhã. No final de semana, o ingresso de uma nova massa de ar seco e frio provoca uma queda nas temperaturas em todo o estado. No sábado, os termômetros marcam 6 graus ao amanhecer na campanha. Já a condição para a chuva permanece apenas em localidades na Serra e no litoral norte. O sábado tem manhã chuvosa na região metropolitana, em Porto Alegre, faz 19 graus. Tempo nublado no litoral sul, a mínima é de 9 graus em Pelotas. Na Serra, chove em todos os períodos. Faz 14 graus em Caxias do Sul. A região central tem céu claro no período da tarde. A temperatura fica próxima aos 10 graus ao amanhecer em Cachoeira do Sul. O dia é ensolarado na fronteira com a Argentina. Uruguaiana tem máxima de 17. O domingo começa com um tempo firme e baixas temperaturas na maioria das regiões. Apenas no Alto Uruguai e na Serra do Nordeste é que a chuva continua. A capital gaúcha possui um nível de incidência de AIDS superior ao nacional. Em 2011, a média de infecção pelo vírus HIV era de pouco mais de 20 pessoas para cada 100 mil habitantes no Brasil. Enquanto em Porto Alegre, o índice ultrapassava 90 infectados por 100 mil. Gestores do sistema de saúde do estado contaram com o apoio da Transurb para facilitar exames de detecção do vírus. Uma ação realizada pelo governo do estado, em parceria com a Transurb e cinco municípios da região metropolitana, oferece testagem rápida de HIV e sífilis. Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul são cidades estratégicas no combate a DSTs, porque possuem índices elevados na comparação com a média nacional. Todas as pessoas que passarem por aqui vão já sair com um direcionamento. Vamos supor que a pessoa é positiva e ela é de uruguaiana. Nós temos ali todo o desenho de rede, todos os telefones, os endereços para que essa pessoa faça o cuidado continuado depois. Caso isso não aconteça, ela não faz esse segundo teste, recebe o aconselhamento para continuar se cuidando e sai. Ontem foram realizados mais de 150 testes de HIV aqui no posto de atendimento da Estação Mercado da Transurb. E hoje a meta, que era de cerca de 200 testes, já foi superada. A realização do teste é bastante simples e pode ser feita por qualquer pessoa. É um teste rápido, a gente faz uma coleta de sangue, faz uma amostra do sangue, o resultado sai em 20 minutos. Lígia resolveu fazer o teste e destaca a importância da preocupação com a saúde. Acho que a gente tem que ter sempre certeza de como é que está a saúde da gente, né? Então, pela facilidade e pela rapidez, não tem por que as pessoas ficarem esperando para fazer um teste. Antigamente era mais complicado, agora a gente pode ter uma resposta rápida e não só sobre o HIV, mas sobre sífilis também. Ou não deixei passar a oportunidade. 13 de junho, dia de Santo Antônio. E na sua festa tem distribuição de pães e demonstração de fé na paróquia do bairro Partenon. E há também uma mensagem de muito otimismo. O altar da igreja de Santo Antônio do Partenon ganhou as cores do Brasil. A festa faz este ano uma reflexão sobre a vida e tem a Copa do Mundo como cenário temático. Nós escolhemos como comunidade uma súplica a Santo Antônio. Santo Antônio ensina-nos a jogar para a vitória da vida. Santo Antônio, ele realmente joga no time de Cristo. E nós, como participantes do time de Cristo, somos chamados não só a torcer pela vida, mas participar, entrar em campo, fazer algo para que a vida prevaleça. Além de missas e procissões que ocorrem durante todo o dia, a festa distribui ainda cerca de 200 mil pães bentos aos devotos. Significa a fé que o povo tem, né, em Santo Antônio. Nós viemos todos os anos pegar a benção, porque a gente tem fé e acredita, né. Pãozinho a gente leva para os que estão, tem as moças solteiras na família e as amigas, então a gente... É uns pãezinhos. É uns pãezinhos que um deu certo, vamos ver se os outros funcionam também. Venho sempre, devota, né. Consegui meu namorado aqui, não tem como não vir agradecer. E a festa de Santo Antônio termina hoje à noite, a partir das 20 horas, com a tradicional procissão luminosa, que percorre as ruas do bairro, que leva o nome do santo. E o Jornal da TVE termina aqui, mais informações, você acompanha na segunda-feira, melhor, no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30, e nós voltamos também na segunda-feira, às 7h30 da noite. Uma boa noite, bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho